Raspe os resíduos com uma tesoura, um cartão de crédito velho ou uma faca. Passe fita crepe nos dedos e pressione os resíduos. Transforme os resíduos do adesivo em bolinhas com os dedos. Esfregue os resíduos com um lenço molhado. Põe a água e sabão em um recipiente. Mergulhe a superfície do adesivo no recipiente por meia hora. Esfregue a superfície com água e sabão. Esfregue os últimos resíduos com vinagre. Use luvas descartáveis de láteis e proteja a área onde vai trabalhar. Escolha o produto certo para a superfície. Use álcool isopropílico na maioria das superfícies. Use óleo de cozinha em superfícies não porosas. Misture duas colheres de sopa de óleo de cozinha com 3 de bicarbonato de sódio. Esfregue vinagre em resíduos mais resistentes. Pesante os resíduos de adesivo com manteiga de amendoim. Use produtos especializados. Use maionese. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.